Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música folclórica brasileira. O autor é desconhecido e foi recolhida por Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, o mesmo compositor de Ronda. De noite eu rondo a cidade, a te procurar sem encontrar. Então, a música foi recolhida por ele. Chama-se Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ah, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha a revolução. Enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como um aço de navaiha. O coração fica aflito. Bate uma, a outra faia. E os olhos se enchem d'água, Que até a vista se atrapalha. Vamos? Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garçada meia volta e senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia. Ai, 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 ai. Ai, quando eu vim de minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha a revolução. Enfrentei fortes batalhas. Ai, 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 ai. A tua saudade corta como um aço de navaiha. O coração fica aflito. Bate uma, a outra faia. E os olhos se enchem d'água, Que até a vista se atrapalha. Ai, 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 ai. E os olhos se enchem d'água. Que até a vista se atrapalhe Eu sou Cissa Sensone E pra mim é uma alegria estar aqui com vocês cantando junto Não saia de casa